Bem-vindos a mais uma edição de Codex, guia de World of Warcraft. E galera, novo patch World of Warcraft, as prazas de Neutarium, já foi lançado com muitas novidades para os jogadores. Nova zona, novas World Quests, nova raid, novos eventos, mas também um novo sistema de upgrade de itens. Sabe aquele sistema que a gente tinha nesse Dragonflight, que levou um mó tempão para você entender porque era bem complicadinho? Pega tudo aquilo e joga fora porque a Blizzard trouxe um novo sistema, mais complicado ainda, que tem apenas 6 novas moedas e que foi inspirado no grande sucesso Diablo Imorto. Brincadeiras à parte, hoje eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre um novo sistema de upgrade de itens do PVE do World of Warcraft. Mas galera, antes de continuar a fazer aquele pedido para vocês, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o engajamento. É quanto mais que vocês interagem com o conteúdo aqui no canal. O que isso quer dizer? Quanto mais likes, se inscrever no canal e deixar um comentário no vídeo, você ajuda demais o canal. Então galera, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixe o seu like, escreve um comentário, compartilha com os amigos e confirma que você está inscrito no canal, tá bom? Então galera, eu fiz aquela brincadeira no início, porque sinceramente, esse sistema é muito mais complicado do que ele poderia e deveria ser. Ele é muito difícil de você entender? Ele é super complexo? Na verdade não, ele é mais complexo do que deveria. Mas depois que você assistir esse vídeo e depois de algumas semanas, você já vai entender, você vai saber mais ou menos como é que ele funciona e você vai conseguir fazer os seus upgrades. Mas, pelo menos para mim, era possível você atingir os mesmos objetivos com um sistema muito mais fácil e muito mais simples. Porque o objetivo de qualquer sistema, de qualquer funcionalidade é ser o que? Você atingir um objetivo e você ser o mais simples, o mais fácil possível para o seu público, para o seu jogador. E não é exatamente isso que esse sistema consegue atingir. Mas vamos lá galera, primeira coisa. Esse sistema de upgrade, ele é apenas para itens PVE. Isso é, itens, hide, mythicamise, itens que você pega pelo mundo. Os itens PVP continuam usando o mesmo sistema de upgrade do início de Dragonflight e na verdade da última expansão. Em que você ganha pontos de honra, pontos de dominação e usa esses pontos para fazer upgrade. Bem fácil, bem simples. E esse é um exemplo de um sistema funcional, rápido, fácil de entender e que a Blizzard poderia muito bem usar no PVP. Mas tudo bem, ela não quer, ela quer uma coisa mais complexa. Então, esse sistema de upgrade é apenas para itens PVE. Item BVP continua com a mesma maneira. E também, esse sistema é apenas para novos itens. Os itens que você já tem, continuam usando o mesmo sistema de upgrade. O upgrade antigo, ok? Pocodex, então quer dizer que tem dois sistemas de upgrade, na verdade dois, três. Porque tem um sistema de upgrade por ponto, tem um sistema de upgrade por aqueles ovos que você pega. Tem vários sistemas de upgrade, é uma confusão. Mas, um novo sistema é apenas para novos itens, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que você tem que saber, onde que você faz esse upgrade? Agora, vão ter dois novos NPCs, que ficam lá na Caverna Zaraleque, na cidade de Argília, que é a cidade da nova facção dos Farint. Lá, dentro da casa principal, você vai ter o Vascarne e o Cazolf. Tá? Caz, Cazolf. É isso mesmo. O Vascarne, ele vende itens e o Cazolf, ele faz upgrade, beleza? Mas, você pode fazer upgrade em qualquer NPC que faça upgrade. Lá em Valdraken, não tem aqueles NPCs que fazem upgrade já no primeiro patch, no início de Dragonflight, eles também vão fazer upgrade. Mas aqui você tem um outro NPC que também vende itens, beleza? Então você vem aqui para a Argília e esses dois NPCs. E é até interessante, porque esses NPCs, eles têm uma sequência de quests para te explicar como é que funciona o sistema. Então é só você seguir as quests deles, que eles vão te dar uma ideia de como é que funciona. Vamos lá, galera. Primeira coisa que você tem que saber. Agora, os itens, eles vão ter níveis e vão ter ranks. Todos os itens novos vão ter ranks, que são cinco ranks diferentes. E todos eles vão poder ter níveis que vai do um ao oito, ok? Quais são os ranks? Explorador, aventureiro, veterano, campeão e heróico, ok? E quais são os níveis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, beleza? Como é que funciona isso e para que servem esses níveis? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Na verdade, é até um pouco complicado, porque quando você vai pelo mapa e se tiver uma board quest que vai te dar um item, ele vai dizer para você qual é o ranking e qual é o nível. Mas na sua bag, ele não mostra. Aqui, tem um item aqui. Ele não mostra qual é o ranking. Na verdade, ele até mostra nível de aprimoramento. Desculpa, eu não tinha visto. Está ali. Nível de aprimoramento veterano dois de oito, beleza? Então está aqui. Nível de aprimoramento veterano dois de oito, ok? Como é que ele funciona? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar o item e vou colocar. Esse aqui já é um novo item. Está aqui, está dizendo. Ele é o anel rocha funda, ele é nível, ele é ranking veterano, o nível dois, que vai até o oito e tem o level 405. Para que servem esses níveis? Para que servem esses ranks? O rank, ele vai definir qual é o level mínimo e qual é o level máximo do item. Como assim? Itens explorador, ele vão de level 376 a 398. Itens aventureiros vão de 389 a 411. Itens veteranos vão de 402 a 424. Itens campeão vão de 415 a 437. Itens heróicos vão de 428 a 441. Deu para entender? Então, o ranking define o e-level mínimo e o e-level máximo do i, ok? Agora, e para que serve o nível? Porque dentro desse gap de e-level, o e-level do item exatamente depende de qual nível que ele tiver. O que isso quer dizer? Esse item aqui é um item veterano. Ele começa com o e-level 402. 402 é o nível 1. O nível 2 é 405, é mais 3 de e-level. O nível 3, ele vai para 408. E assim ele vai até 424, que é o veterano 8. Deu para entender? Então, você tem os ranks e você tem os níveis. Os níveis definem qual que é realmente o e-level daquele item. E os ranks definem o e-level mínimo e o e-level máximo. Beleza? Assim que funciona. Agora, vamos entrar na parte do upgrade. Porque, na verdade, no sistema de upgrade, existem, pelo menos na minha contagem atual, oito novas moedas. Por que eu estou falando na minha contagem atual? Porque eu gravei esse vídeo durante a live e só depois de ter gravado o vídeo, eu percebi que eu tinha esquecido. Não é que eu tinha esquecido, eu nem sabia que tinha uma outra moeda que também servia para o upgrade. Então, pode ser que tenha uma outra moeda ainda que também servia para o upgrade, que a gente nem sabe. Beleza? Mas vamos lá, galera. Vamos... Eu falei. Ele é complexo. Ele não é tão difícil quanto ele parece. Ok? É só prestar atenção que dá para entender. Ok? Vamos lá, galera. Mas, galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápido. Diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 GMS. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com apenas pacote e acabar com o Desconnect. E, além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona, não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias. E, se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto, ele vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual, mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta, e na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloca o cupom LORD1S. Só isso, galera. Clica no link, baixe o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORD1S. E, além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixe o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORD1S. Muito obrigado para todo mundo estar usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora, vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. Para você fazer o upgrade, você vai precisar de dois itens principais. Quais são esses itens principais? O primeiro item vai ser as pedras volantes. E o segundo item vão ser os brazões. Então, você tem as pedras volantes e você tem os brazões. Ok? Esses são os dois itens básicos que você precisa. Como é que você vai fazer o upgrade? Você vai pegar o item, vai falar com o NPC, aí você vai colocar o item aqui e ele vai te dizer, Olha, esse anel, ele está no nível veterano 2. Para colocar ele no veterano 3, você vai gastar 65 pedras volantes e um brazão da chama sombria de dragonetinho. Beleza? Como eu já tenho as moedas, se eu clicar aqui, automaticamente ele já faz o upgrade. Agora, se eu quiser fazer o upgrade, vai veterano 8, que eu posso fazer o upgrade direto. Eu posso? Posso. Só que aí vai me custar 430 pedras volantes, 2 brasões de chama sombria do dragonetinho, e 4 brasões de chama sombria do draco. Pera aí, codex. Quer dizer que tem dois tipos de brasão? Então, aí que ele começa a complicar. Você tem a pedra volante, é o item básico. Qualquer upgrade que você queira fazer vai te custar pedra volante. Agora, além disso, os itens podem custar brasões. E, na verdade, existem 4 tipos de brasões diferentes. Ok? São 4 tipos de brasões. Você vai ter o brasão da chama sombria do dragonetinho, você vai ter o brasão da chama sombria do draco, você vai ter o brasão da chama sombria da serp, e você vai ter o brasão da chama sombria do aspecto. São 4 brasões diferentes. Qual que é a diferença? Quanto mais poderoso o brasão, quanto maior o level do item que você vai fazer o upgrade, mais poderoso vai ser o brasão que você vai ter que usar. Isso é, se você quiser fazer o upgrade no item que seja aventureiro, que o level é 389 para 411, você precisa só do brasão do dragonetinho, que é o mais simples. Agora, se você quiser fazer o upgrade do item veterano, que é o meu item, você vai precisar do brasão do dragonetinho e o brasão do draco, que ele é ali o do meio. Se você quiser do campeão, você vai precisar do brasão do draco e do brasão da serp. E se você quiser do item heróico, que é o item mais poderoso, você precisa do brasão da serp e o brasão do aspecto, ok? Então, o brasão que você vai usar depende de qual ranking é o item que você está fazendo upgrade. Está fazendo upgrade do item fraco? Só precisa da pedra ou do brasão do dragonetinho. Quer um item mais poderoso, você vai precisar de outros brasões, ok? Agora, onde que eu consigo esses itens? Onde é que eu consigo as pedras e onde é que eu consigo os brasões? Primeiro, onde você consegue as pedras? As pedras você vai conseguir fazendo o conteúdo de zaralec. Basicamente, qualquer conteúdo que você fizer vai te dar as pedras. Até matar mob raro, fazer o old quest, fazer eventos, porque agora tem vários eventos pelo mapa que vão te dar várias coisas. Basicamente, qualquer coisa na caverna do zaralec vai te dar as pedras. Além disso, você consegue até fazendo outros conteúdos. Basicamente, praticamente, lindo. Praticamente, qualquer conteúdo que você fizer vai te dar as pedras. Só que tem uma limitação. O máximo de pedra que você pode ter são 2 mil pedras. Eu, na verdade, já cheguei nesse cap várias vezes. Eu fiz upgrade em qualquer item que apareceu, porque eu já chegava nesse cap. É bem fácil você farmar. Ok. E como que eu farmo os brasões? O brasão é mais complicado, porque o brasão depende de RNG, depende da sorte. Você pode conseguir o brasão fazendo o old quest, matando o raro, fazendo o mítica a mais, fazendo o raid. Você pode conseguir de vários conteúdos, mas não é garantido. Depende da sua sorte. E mais do que isso, como é que eu consigo o brasão mais forte, o do aspecto? Fazendo o conteúdo mais difícil. Ok? Isso é, fazendo raids heróicas e fazendo míticas mais 17 ou acima. Então, quanto mais difícil o conteúdo que você faz, maior vai ser o brasão que vai dropar para você. Beleza? Mas não é garantido. Até tem umas formas garantidas de você conseguir brasão, mas na maioria das vezes não é garantida. Ok? Mas tem uma outra maneira de você conseguir os brasões, que são os fragmentos. Por isso que eu falei que são diversas moedas. Tem a pedra, aí tem quatro tipos de brasões e ainda tem os fragmentos. O que é o fragmento? O fragmento nada mais é do que um pedaço do brasão, em que o jogador, ao fazer conteúdo, pode cair o fragmento e você junta 15 fragmentos daquele brasão para criar um brasão. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, três brasões da chama sombria do Draco, seis brasões da chama sombria do Dragonetinho, 23 fragmentos. Eu posso aqui, se eu clicar nele, eu vou criar um brasão do Dragonetinho, porque a cada 15 eu consigo criar um brasão. Eu tenho aqui fragmento do brasão da chama sombria do Draco, vai ter também fragmento do brasão da chama sombria da Serp, e vai ter fragmento do brasão da soma sombria do aspecto. Isso é, mesmo que não seja garantido dropar o brasão para você, você vai conseguir os fragmentos e a cada 15 você consegue criar um brasão. Ok? É uma maneira da Blitz garantir que ao matar os bosses, mesmo que não drope um brasão para você, você vai juntando e uma hora você vai conseguir o brasão. Beleza? Então, você tem os brasões e você tem os fragmentos. Além disso, aqui nos Vascarne, você pode trocar um brasão mais forte por um brasão mais fraco. Isso é, se você tem um brasão do aspecto que é o mais poderoso, mas você precisa de um brasão da Serp e você não tem, você pode trocar um brasão do aspecto por um brasão da Serp. Você pode trocar um brasão da Serp por um brasão do Draco. E um brasão do Draco por um brasão do Dragonetinho. Apesar de não valer a pena que você está trocando o brasão mais poderoso por um mais fraco. Mas, você pode trocar aqui se você quiser. Ok? O Facodex terminou por aí? Na verdade, não. Por quê? Aqui fora vai ter um outro NPC, que é o seguinte. Que é esse que eu nem sabia que ele também vendia. Porque, ao fazer o conteúdo, você vai receber uma outra moeda chamada moeda fragrante desenterrada. Ok? É uma moeda que você consegue fazer no conteúdo da Caverna Zaralé. Beleza? Para que serve essa moeda? Essa moeda é mais uma moeda para você trocar por itens aqui na Caverna Zaralé. Então, tem aqui. Tem esse vendedor do lado de fora, que é a Espinsoa, que ela vai trocar. Olha, ela troca uma moeda fragrante por uma miçanga cobiçada. Mas, ela também pode trocar 15 moedas por quê? Por um baú abundante de Draco, que vai ter lá dentro 15 fragmentos. Então, você troca 15 moedas por 15 fragmentos do Draco. Isso é, você troca por um brasão do Draco. Você também pode trocar 10 moedas por 10 fragmentos. Você pode trocar aqui, ó, 5 moedas por 5 fragmentos do Draco também. Você pode trocar 15, 10 e 5. Você pode trocar 10 moedas por 15 fragmentos do Dragonetinho. Você pode trocar 4 moedas por 10 fragmentos do Dragonetinho. E pode trocar duas moedas por cinco fragmentos do Dragonetinho Então é uma outra maneira de você conseguir esses fragmentos Se você não quiser, se você não precisar Você vai trocar essas moedas por essa miçanga E essa miçanga você pode trocar por um mascote Que é esse mascote daqui Pode trocar por essa montaria que é bem bonita E uma multigelo E por essa aqui, por essa raia de fogo Beleza? Então isso é outra maneira É uma outra moeda que você pode trocar também pelos fragmentos Ah, ufa Codex Entendi, beleza? Tem mais? Tem mais O que? É o seguinte Codex Se eu tiver um item veterano Eu posso fazer o upgrade dele até o herói? Isso é, se eu tenho um item que é 402 de level Eu posso fazer o upgrade dele até 441? Não Você fica limitado a fazer o upgrade dentro do seu rank Isso é Se você pegou um item explorador Você só pode fazer o upgrade até o nível 8 do explorador Se você pegou um nível aventureiro Você pode fazer o upgrade apenas no nível 8 do aventureiro E assim vai veterano, campeão, herói Então os itens que você pega Eles ficam limitados Ok? Você não tem o cap de level do upgrade O que ele é? É o nível máximo daquele rank do upgrade Explorador 398 Aventureiro 411 Veterano 424 Campeão 437 E herói 441 Deu pra entender? Isso é Um jogador E como esses brasões Como os itens Só dropam de certos conteúdos O que isso quer dizer? O jogador que só faz o World Quest Ele vai estar limitado A itens Aventureiro E no máximo veterano Ele não vai conseguir itens campeões Ou não vai conseguir itens heróicos A não ser que ele dê muita sorte Ok? Então a maneira dela conseguir limitar O jogador que faz Mítica mais 10 Ele vai ficar limitado a itens campeão Campeões O jogador que faz Raid heróica Ele vai conseguir itens heróicos Então a maneira de você limitar Quanto mais difícil o conteúdo que o jogador fizer Maior vai ser o nível máximo do upgrade Dos itens que ele vai conseguir Deu pra entender? Puts Além disso Ainda tem o sistema de desconto Como é que funciona esse sistema? Se você Já tiver um item De level alto E você pegar um item Do mesmo slot De level mais baixo Vai ser mais barato De você fazer o upgrade Então Dá um exemplo Eu tenho aqui um bruxo E eu tenho uma ombreira 440 de level Só que ela usa versatilidade E pra bruxo Versatilidade não é muito boa Aí caiu uma outra ombreira Que tem aceleração E maestria Que são os melhores São bis pra bruxo Beleza? Então eu vou querer usar essa Só que essa ombreira Que caiu é 420 Quando eu for fazer o upgrade O número de pedras que eu vou precisar É 60% mais barato Ok? Como eu já tenho uma ombreira Como eu já tenho uma ombreira mais forte Vai ser mais barato Pra eu fazer aquele upgrade Das pedras E esse Esse desconto É por conta Isso é Se você tiver um personagem Com ombreira 440 E você for jogar Com o seu guerreiro Que tem ombreira 300 Pra você fazer o upgrade Vai ser mais barato Mesmo que o guerreiro Nunca tenha uma ombreira Tão poderosa assim Beleza? Mas isso é só pras pedras Por quê? Já os brasões Também tem desconto Se você tem ombreira 450 E pegou uma 420 E você quer fazer o upgrade Vai ser mais barato Mas O sistema do brasão Só é por personagem Não é por conta Então a pedra Vai ser mais barato Pra toda a sua conta O brasão não O brasão só vai ser mais barato Para aquele personagem Isso é Você vai ter que farmar O brasão Com cada um dos personagens Ok? Resumindo Tem bastante Grande Nesse sistema Ok? Por enquanto Nessa primeira semana Nem está sendo Tão difícil assim Conseguir brasão Do dragonete E brasão do draco Não está sendo Tão difícil assim Mas você vai Ter que farmar Se você quiser jogar Com um novo personagem Você vai ter que Além de fazer o conteúdo Você vai ter que Farmar os brasões Pra poder fazer Upgrade Com aquele Para aquele item Que você quer usar Então É um Parece ser Um pouquinho mais Grande Do que é o sistema De dragonflight Não era um grande Absurdo Por enquanto Pela primeira impressão Mas tem Mais Grande sim Ok galera? Agora sim Eu acabei de explicar Galera Como eu falei Desde o início Pra vocês Não é um sistema Hiper Super Complicado Ele parece Porque tem Muitos aspectos Tem muita coisa Mas Dá pra você entender Depois que você Ver esse vídeo E depois de um Ou dois meses Jogando Vai ficar fácil Você entender O problema Que eu vejo Nesse sistema É que ele é Muito mais complicado Do que deveria Do que poderia ser No PDT Nós temos um sistema Muito mais simples Que funciona Por que não usar O mesmo sistema De que todo Conteúdo que você faz Dropa Uma moeda Chamada Pontos de bravura E você usa Os pontos de bravura Pra fazer upgrade E aí No conteúdo Que seja Mais difícil Dá pra uma Outra moeda Chamada Os pontos De justiça Ou ao contrário E aí Quando você quer Fazer upgrade Você usa os pontos De justiça Que é um sistema Que já tinha Desde o The Bunny Crusade Sempre funcionou Outros jogos Copiaram da Blizzard Porque funcionaram E a Blizzard A cada patch Ela quer inventar O sistema É horroroso O sistema É ruim Não Também é muito cedo Pra falar Mas ele é muito Mais complicado Do que poderia Deveria ser Se você não é um jogador Que assiste os meus vídeos Que vê os guias Do O Red Que vê os guias Do Ice Vans Você vai ficar Completamente perdido Imagina um novo jogador Se você não é um jogador Que se dedica ao jogo O que já é uma coisa Meio complicada Porque hoje em dia Os jogadores Não tem tempo Pra se dedicar Em vez de gastar tempo Lendo guia Os jogadores Eles preferem jogar Outros jogos E não estão errados Porque a gente tem Tão pouco tempo Pra você gastar Pra entender Como é que funciona O sistema Se você nem sabe Se vai estar jogando Daqui a um mês Enquanto você poderia Estar fazendo outras coisas Estudando Vendo um filme Lendo um livro E você está tendo Que estudar o sistema Pra entender Como é que ele funciona Não Não é assim Então o problema Não é exatamente o sistema É que ele não era necessário E ele é muito mais complicado Do que deveria Poderia ser O objetivo De um criador De sistemas De um gerente De projeto O que quer que seja Dependendo da sua indústria É sempre criar soluções Simples E fáceis Para o seu cliente E esse sistema Não é simples E não é fácil Tá bom? É isso Espero ter ajudado vocês A entender o sistema Espero que agora Vocês entendam Como é que ele funciona E consigam fazer os upgrades Consigam usar Para que vocês possam Fazer o seu conteúdo Da melhor forma possível E da maneira Mais fácil possível É isso E para completar Eu quero muito Saber a opinião de vocês E só um pequeno detalhe Por que eu fiz aquela brincadeira Que se inspiraram no Diablo e Morto Porque esse sistema de brasões Vem do Diablo e Morto Diablo e Morto tem exatamente Os crashes Que são os brasões E a Blues colocou isso Não acho que é um bom exemplo Não acho que é uma boa comparação Mas ele também tem isso Exatamente assim Lá no Diablo e Morto É isso galera E para completar Eu quero muito saber A opinião de vocês Primeiro Vocês entenderam Como é que o sistema Funciona agora Ou vocês ainda Continuam confusos Segundo Vocês acham que esse sistema É bom Precisa de um sistema assim Ou vocês acham que a Brinders Está complicando demais Que não tinha a menor necessidade E terceiro Qual que vocês acham Que é o melhor sistema Que é o sistema Que já tinha de Dragonflight Nisso da expansão Ou esse sistema Ou se vocês acham Que o sistema Que tem o PVP É muito melhor E era esse sistema Que a Brinders deveria trazer Qual que é o melhor O de Dragonflight No início Esse novo sistema Ou sistema De moedas De pontos de valores De pontos de denunação Sem PVP Qual que vocês gostariam Que a Brinders implementasse Dentro do jogo Daqui pra frente Escreve aqui embaixo Deixe comentário Quero muito saber A opinião de vocês Sobre o assunto Deixe comentário Deixe comentário Aqui embaixo Sobre o assunto Codex Muito obrigado Deixe comentário Deixe comentário Deixe comentário Há